Bom dia, pessoal. Estamos aí. Ótimo começar mais uma atividade aqui da Semana Internacional da Música de São Paulo. Essa edição aqui de 2016 está muito recheada de muitas atividades. O pessoal ainda está se cadastrando, vai chegando. A gente vai começar já, mas o pessoal vai entrando para a gente poder, dando corpo aqui à conversa. Esse papo é muito pertinente. Estamos abrindo aqui a Semana, uma feira que cresceu muito nas suas primeiras edições. Só que a gente vê um cenário muito crescente disso. São muitas questões que vão aparecendo para nós, quando a gente tem novos mercados desse tipo surgindo no Brasil e na América Latina. O nosso mercado está em constante transformação. E esses eventos são grandes pontos de encontro, onde a gente consegue parar, refletir, trocar ideia. E, lógico, planejar e ver as possibilidades de novos negócios para o ano que vem à frente. A gente teve, no Brasil, experiências muito legais de feiras que cresceram, foram muito fortes, ganharam um grande público, mas também depois não conseguiram dar continuidade a esse trabalho. É difícil você manter e ter uma perenidade dessas ações. É difícil conseguir apoio, é difícil conseguir realmente unir a quantidade de parcerias para se realizar eventos desse porte. Porém, eles são fundamentais. Então, a gente precisa se unir, o mercado precisa estar junto e conhecer bem essas feiras para apoiá-las, porque elas são esses catalisadores desse nosso mercado. Então, acho que é muito importante a gente estar sempre se unindo e fazendo eles crescerem junto conosco. E aqui a gente tem um encontro muito legal, que são novas feiras. Então, elas já podem, com certeza, contar novas experiências, porque são feiras que surgem já dentro desse cenário, já acompanhando as transformações mais recentes e compreendendo o papel que cada feira pode ter na sua localidade, em desenvolver o seu cenário local, mas de uma perspectiva, muitas vezes, global. Então, eu vou rapidamente aqui já apresentar os nossos convidados, para eles apresentarem um pouco dos seus eventos e depois a gente fazer um bate-papo aqui para vocês tirarem suas dúvidas, para nós podermos chegarmos em breve nesses eventos. Então, aproveitem aí, vamos sugar esses nossos convidados aqui para tirar as grandes formas de participar desses ótimos eventos. A gente tem aqui a presença do Thomas Moore, que é da feira Imersur, de Santiago, do Chile. A gente tem o Sérgio Arbeláez, que é da FIMPRO, que acontece em Guadalajara, no México. O Gabriel Murilo, da Feira Música Mundo, de Belo Horizonte. E o Theo Ruiz, que é da FIMS, que acontece em Curitiba. Então, são duas experiências brasileiras e duas experiências latino-americanas. Então, acho que vai dar para a gente ter uma boa abrangência de como cada um está enxergando o papel dos seus eventos e o papel das feiras para esse nosso cenário. Acho que vou começar pelos nossos convidados internacionais. E acho que pode ser um dos outros. Quer começar? Desculpe, quer dizer o primeiro? Ah, sim, claro. Bom dia. Desculpe, vou falar em espanol muito lentamente. Eu vengo justamente representando a Imersur, de Santiago, de Chile. Uma feria bastante jovem. Que teve sua segunda versão este ano. E que justamente busca eliminar certas brechas com respeito a formação acadêmica, com respeito a exportação de música chilena para o exterior e importação de música, digamos, principalmente latino-americana, para o Chile também. E, a sua vez, o reconhecimento também de territórios de distintos países. É um evento que dura uma semana. Este ano contamos com a presença de 17 países de toda a América. Principalmente está orientada ao mercado latino-americano. E já no próximo ano vamos ampliarnos a Europa, a Asia e o norte de América. O formato é um formato que tentamos ir mudando ano a ano. Que conta com conferências, com talleres, ruedas de negócios e, por supuesto, chouques. E nós recebimos cada ano 30 bandas, metade chilenas, metade internacionales. Estudimos este ano de Perú, de Argentina, Brasil, Colombia, México, Panamá. E, bueno, também geramos, as bandas internacionais, geramos também uma pequena gira por dois ou três cidades de Chile para começar justamente o reconhecimento entre artistas, para gerar intercâmbios artísticos. e, de fato, consideramos que é como um ponto fundamental a hora de gerar este tipo de encontros. A nossa próxima versão é o próximo ano, entre o 20 e o 27 de noviembre, na primavera, em Santiago. E, bueno, isso, basicamente, é o que nós fazemos em Santiago de Chile. Os chilenos sempre querem acaparar o micrófono, mas, bueno, obrigado por prestar o micrófono. Muito feliz de estar aqui, vou apresentar um pequeno vídeo do que é o Pimpro, e já lhes conto. Como músico, como artista, poder conectar-me com gente. Porque há músicos super chidos que eu admiro, managers que me levantaram grupos desde cero. Isso me enxerou. Eu pensei, wow, esses caras, eu quero conhecer eles, eu quero estar em contato com esses caras. Eu espero que os mostre a muitas notícias. Esse sonho de uma indústria latino-americana da música profissional, se está consolidando, e a vemos crescer como vemos crescer lá sempre. E aí Eu quero estar em contato com os meus caras. Eu quero estar em contato com os meus caras. Bom, então é um vídeo um pouco resumo do que acontece no FIMPRO. Eu gostaria de perguntar quantos em audiência são artistas? Quantos são managers? E record labels, disqueras e promotores de eventos e demais. Ah, bom. Como vejo, alguns... Houve vários que levantaram a mão várias vezes, não? E, bom, é um pouco o que está acontecendo agora, não? Esta indústria que está em constante evolução, precisa muito desses pontos de encontro. Particularmente, México é um mercado muito grande e, digamos, de uma indústria muito estabelecida, para bem ou para mal. O contexto em que acontece o FIMPRO tem empresas muito, muito, muito grandes. Mas essas empresas, como está acontecendo em muitos lados, necessitam do conteúdo, necessitam do conteúdo que estão promovendo os artistas. Necesitam plataformas para desenvolver novos artistas, porque é real e muitas das coisas que estão acontecendo na indústria são reales. Em México e na América Latina temos uma crise de headliners. Então, os grandes festivais necessitam conteúdo, os artistas que estão em desenvolvimento necessitam encontrar conexões, encontrarse com a gente. Então, o que nós pretendemos ser um ponto de encontro, um ponto de encontro onde a gente possa conversar, possa pensar o que está acontecendo, reflexionar sobre a indústria da música. e, além disso, ou a pesar disso, também sucedem negócios e coisas. Hemos tínhado artistas brasileiros, tivemos a Afanador So, é Apañador ou Afanador? Apañador. Apañador So. Tivemos também a Tulipa Ruiz, Cartanamanga. É bastante interessante a desconexão que sentimos com o Brasil, em México particularmente, em Colombia é outra história, mas em México tem uma desconexão muito estranha com o Brasil, mas inmediatamente se conhece o conteúdo, tem muito boa acolhida. A Tulipa estive em maio deste ano em Finpro, e agora em diciembre mesmo, chegou, por a qualidade do show, e também por o interesse que há na música boa em México. Então, se eu quero definir Finpro e também em Circular, a feria com a que trabalho, a definiria principalmente como uma ferramenta, como uma ferramenta e um ponto de encontro. É interessante também como em Circular, a outra feria com a que trabalho em Colombia, foi uma ferramenta para a geração da asociatividade em Latinoamérica. Em Circular nació a MMF Latam, que é a Asociação de Managers de Latinoamérica, nació a Red de Periodistas Latinoamericana também, está soportada por outra asociación que se chama DIMI. Então, como eu digo, esses pontos de encontro nos permitem, ao final, identificarnos e trabalhar juntos. Então, eu acho que é um resumo muito rápido, mas é como a ideia em geral. Passar então para o Gabriel. Acho que tem mais um vídeo para mostrar também. Acho que vou falar um pouquinho antes de mostrar o vídeo, para dar uma introduzida. Boa tarde já a todos. Então, vem de BH. A gente faz lá um evento chamado Música Mundo, que é o mercado de música, como assim, como esse que vocês estão vivenciando aqui, já conhecem ou conhecendo. E a nossa história, o Música Mundo, ele vem como uma consequência de um processo coletivo da cidade, do Estado, de construção de pontes de internacionalização da nossa música, que eu vou falar rapidamente um pouquinho para o título mesmo, de conhecimento da origem desse evento. Em 2009, um grupo de artistas, de produtores, enfim, pessoas que levantariam a mão várias vezes também, se juntam percebendo várias cenas internacionais que têm abertura para a música brasileira, e percebendo-se em Belo Horizonte, em Minas Gerais, e com pouca estrutura e pouca organização para poder dialogar com o mercado internacional, criaram uma proposta de um programa de internacionalização chamado Programa Música Minas, e apresentaram essa proposta para o governo do Estado na época, e conseguiram, através dessa organização social mesmo, que foi nomeada Fórum da Música, que unia associações, cooperativas, enfim, depois, mais tarde, também coletivos e ativistas dessa questão, que buscavam estruturar e organizar isso, receberam esse aval do governo do Estado com um recurso de, até na época, um pouco maior do que tem hoje, que é de R$ 1,5 milhão, para construir esse programa. A maior ação desse programa era um edital de intercâmbio, então, dispunhamos de cerca de R$ 500 mil por ano para a circulação de artistas de Minas para qualquer país do mundo, e várias ações específicas específicas em feiras internacionais, o principal delas é o WOMEX. E esse programa ia, montava o stand, criava coletâneas e trabalhava para poder promover a música de Minas Gerais, mostrando o Brasil, que Minas Gerais também é. E esse programa foi realmente uma conquista muito grande, teve vários pontos de sucesso e permitiu também com que os artistas de Minas Gerais construíssem um processo de internacionalização horizontal, ou seja, não tínhamos um cenário onde você via enormes artistas que já tinham ganhado projeção nacional e só assim eles se internacionalizavam. Eram artistas médios que tinham uma projeção local e já estavam encontrando pontes de internacionalização compatíveis com o seu próprio tamanho. E isso é muito interessante. Isso se mostrou também com um potencial muito grande em nível de intercâmbio. E o intercâmbio também se mostrando como um ingrediente fundamental para novos mercados e novas formas de economia. Porque já não se sustentava mais esse modelo, só o modelo da ascensão e fama e grandeza, principalmente falando de uma cidade também que não estava no eixo principal econômico-cultural do país. Teve vários capítulos intermediários nessa história desse programa. Eu tive a oportunidade de trabalhar nele, fui um dos coordenadores durante dois anos, ordenei um dos editais, ajudei a desenvolver o processo junto com outras pessoas, e isso se retraiu há dois anos atrás, com a mudança de governo, acabou virando somente um edital, ainda com uma grana muito expressiva, de 700 mil agora para passagens para qualquer lugar do mundo que tenha uma proposta, uma carta do convite. E depois desse processo de internacionalização, onde a música de Minas já estava conectada com vários países, vários mercados, e a gente tinha um know-how também de como internacionalizar, veio essa ideia, que foi uma ideia mais autônoma mesmo, e foi puxada por mim, pelo Chico, que é um dos caras que também trabalhou no programa, mas Laura Lopes, que é uma cantora, o João Pires, um músico português, e outras pessoas também em torno de nós, fomos pensando nisso. Poxa, o pessoal está saindo, indo para feiras, indo para tocar, e seria muito massa, a gente ter um mercado agora na cidade, a gente traz esses compradores todos, e só alguns conseguem conhecer e chegar. Para Belo Horizonte, a gente todo mundo agora vai poder dialogar com eles, tentar construir uma oportunidade, vender seu peixe, e poder até acessar esse recurso público, que a gente continua, de certa forma, num viés ativista, cuidando dele, exigindo ele, acompanhando a secretaria para que ele aconteça, sabendo da importância dele. Então, a gente fez o Música Mundo, a gente teve, esse ano, a segunda edição, mas foi a primeira edição com o porte desse tamanho, que vocês vão ver no vídeo, a gente trouxe representantes de 15 países diferentes, tinham 10 compradores nacionais também, e locais, tinham mais ou menos uns 40 compradores, pessoas dadas de negócios, 16 shows, a gente fez em parceria com o grande festival da cidade, que o festival transborda, vai ser apresentado aqui também em outro painel, pela Camila, que está aqui. Então, foi uma fusão muito louca de um momento político, estético da cidade, esse ano que a gente teve, ainda mais esses tempos sombrios, e a gente ficou muito feliz com o resultado. Então, vou deixar o vídeo falar pelo evento, que eu acho que é mais legal, e a gente continua depois com o assunto e tudo. Pode colocar, por favor, o vídeo. O Música Mundo começou em 2014, a gente tinha uma ideia de fazer um encontro em Belo Horizonte, e que fosse um encontro que tivesse como que o nosso DNA, o DNA da cidade, do Estado, que fosse construído a partir das maneiras como as pessoas se relacionam na cidade, como elas constroem seus projetos, e pensam as suas maneiras de estar nos espaços. Desde então, a gente foi construindo, desenhando, pensando nas pessoas que a gente queria que estivessem aqui, para que fosse realmente um encontro. Música Para mim, é muito importante estar aqui hoje, porque eu estava em Cabo Verde, na AME, quando essa ideia surgiu como um compromisso, e hoje a gente vê essa realização que é muito importante para a música mineira, para a música brasileira, para a música do mundo. Então, nós estamos muito animados de estar aqui em uma conferência fantástica, uma conferência, uma marca, chamada Música Mundo. Estamos muito contentos de estar aqui, em Música Mundo, porque queremos apoiar todo esse tipo de plataformas que invitan a indústria da música de diferentes países latino-americanos a encontrarnos, a poder conversar, a fortalecer essa indústria que é tão importante para os desafios econômicos dos países e da região. Foram cinco dias muito intensos de muitos encontros, muito reconhecimento internacional e nacional e local. Eu acho que o festival tem servido muito para as pessoas, os artistas de BH e da região se reconhecerem, sentirem que tem uma cena tão forte local. Esse evento é fundamental no sentido de fazer com que a música contribua como um instrumento de aproximação e de integração entre os povos do mundo. É muito necessário um encontro como esse para alavancar o mercado da música. É um momento em que a gente precisa exatamente desse tipo de encontro. E foram encontros incríveis aqui, shows incríveis, também temas interessantes, debates, encontros, rodas de negócios. Eu acho que é super importante que há espaços como este, como Música Mundo, para conhecer a profissionais de muitas partes do mundo, falar, discutir, conhecer grupos também, porque há muitos festas. E é super importante conhecer música de outros países. Eu conheço muitos músicos aqui, estou vendo alguns mais. muito emocionante de ser um Música Mundo. Para mim é uma oportunidade também para descobrir o mundo, a cultura brasileira, e sobretudo descobrir esta errança da cultura africana aqui no Brasil. Eu uso essa plataforma para conectar com o booker, festeiros de esta parte do mundo e ver algumas delas incríveis que estão mostrando. Essa plataforma de início é muito atrativa para mim. para nós, porque nasce algo daqui. E é muito interessante a conexão que se liga com a gente daqui. para explorar sinergias e possibilidades para desenvolver intercontinental conexões. e também ter a chance de conectar com as pessoas, com as culturas diferentes diferentes musicais aqui no Belo Horizonte. Porque quando temos música chegando lá na Europa, principalmente de São Paulo e Rio, e aqui você fica mais profundo e aqui você fica mais profundo into Brazilian musica. E isso é incrível. O Música Mundo O Música Mundo tem realmente aberto nossos olhos a diferentes tipos de música que estão disponíveis aqui em Minas Gerais. A diversidade que está fora do seu samba, do seu samba, do seu samba, não é sua música brasileira. E muitos artistas independentes foram muito talentosos. Eu estava muito surpreso, porque na noite da conferência eu já peguei a banda de duas bandas. Foi muito bom para a gente também ir para a rua. Foi até um momento meio catártico, onde a gente podia somar duas energias importantes, diferentes e super complementares. E foi quando a gente encontrou com o Festival Transborda e com essa cena de rua e com essa diversidade enorme que é o baixo centro de Belo Horizonte. Música A gente começou um novo capítulo agora, na verdade, que é a realização desse encontro aqui. E a gente tem energia de sobra para continuar fazendo várias e várias edições aí pela frente. Música 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 Legenda Adriana Zanotto